Olá meus amados, bora, bora, bora para um vídeo, é aquele vídeo fofoca que se espalha rapidamente, é isso aí que viraliza, é esse aqui, esse é o vídeo fofoca você terminou de assistir, você já repassa para os seus amigos, tá bom? então é o seguinte, já vou informar o que é de importante, agora no dia 25 de janeiro, vai ser agora na próxima quarta-feira quarta-feira agora, dia 25 de janeiro, é o feriadão, né, o feriadão de aniversário de São Paulo então é o seguinte, ó, eu, Reinilo, vou te indicar aqui a melhor opção de lazer para o feriadão, viu? ó, o bailão da família triple, é o bailão da melhor idade, o bailão do Instituto Estação Vida lá no Horto Florestal ó, vai ser especial, e sabe por quê? Porque é o seguinte, a gente vai reunir todas as pessoas, né, acima de 50 anos que aniversariou do dia 1º até o dia 25 de janeiro, e para aí, para comemorar o aniversário dele lá no nosso salão de baile do Horto Florestal, aquele que fica lá na Avenida Santa Inês, o número é o 3.321, é ali próximo, é ali próximo aos bombeiros é isso aí, começa a 1 hora da tarde, né, e você vai ter, ó, um bolo imenso, um bolo de aniversário, muito saboroso e bem grande, dá para todo mundo, viu? Para bastante gente, vai ter salgados, vai ter refrigerante e um montão de coisas boas, é, vai ser um piquenique vai ser uma coisa maravilhosa, viu? Sem contar com o baile, rolando o tempo todo, né, aquele baile maravilhoso que você dança até afinar as canelas, viu? É, e vai muita gente, olha isso, vai lotar o salão lá e, mas o seguinte, aquele que nunca foi, ah, nunca foi lá e tem medo de se perder pelos caminhos, né? Pô, pronto, olha isso, vou te dar a solução para esse negócio A minha irmã Ivete Carrion, é, a minha irmãzinha Ivete Carrion vai estar lá na catraca do metrô Santana a meio-dia, viu? A meio-dia, no meio-dia, ela vai estar lá na catraca do metrô Santana e vai ficar até meio-dia e 15, mais ou menos esperando por vocês, tá certo? E aí, de lá, você vai todo mundo junto Mas aqueles que quiser ir direto, busca aí nas redes sociais dos Amantes dos Vales que tem dica de ônibus, né, endereço e dica de ônibus para você chegar até aquele baile maravilhoso lá do dia 25 de janeiro agora É, agora, na próxima quarta-feira, viu? Então é isso aí Aqueles que quiserem dar uma pequena contribuição de 5 reais, 10 reais, com o que quiser, viu? Vocês dão para ajudar na despesa Mas se por acaso não tiver, não puder e não quiser Ó, não fica de fora, não Vai a si mesmo Que o mais importante para nós é a sua presença, tá certo? Então é isso Eu, Reinilo, né? E toda a minha família O meu papai, a minha mamãe, a minha irmãzinha e o Vete Carrion Vai estar lá para curtir o feriadão No bailão da melhor idade Do Instituto Estação Vida Da família Triple Com vocês, tá bom?